Música Uma coisa, como é carvão ele vai gastando, olha lá, como ele gasta ele afasta, se acontecer isso, olha lá, cadê a imagem? Mas o som continua, o que eu tenho que fazer? Música E quando termina a projeção, você vai dar o som, desligo o som, desligo o protetor, apagando.